Música Vera Fischer voltou a movimentar sua conta no Instagram após ficar 5 dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de uma forte pneumonia. Na noite desta, terça-feira, 4, a atriz afastada das telinhas compartilhou uma selfie, segurando uma linda orquídea. Boa noite meus queridos. Agora sim, já tirando uma foto especialmente para vocês depois de ficar boa, para agradecer o carinho e também agradecer essa orquídea linda que a equipe da Clínica São Vicente me enviou. Muitos beijos. Escreveu Vera.